Foi um alívio para essa terra seca, castigada pelos mais de 130 dias sem uma gota d'água. A grama amarelada aos poucos agora vai voltar à cor original e as flores vão pipocar por aí. Mesmo pouco ainda, a chuva traz vida e esperança de ver isso aqui cheio de novo e da escassez de água passar. Eu acho que agora vai firmar, vem chuva, vem água abundante, vai acabar a falta de água. As torneiras eu acho que vão voltar normal. Foram como gotinhas mágicas que mudaram até o ânimo das pessoas e dos bichos também. O ar fica mais suave até para a gente andar, para respirar, né? Sentimos melhor a noite também para dormir e não tem coisa melhor, né? Do que essa brisa, esse vento, os pássaros, até acredito que até eles agradecem, né? E goiano que é goiano confunde chuva com frio. Muita gente vestiu casaco e quem achou que não fosse precisar, se deu mal. Agora a gente já sofreu friozinho bom. Bom, né? Fão demais. A gente não tem nem o direito de reclamar. Não. Que saudade de gravar vestida assim de capa de chuva, pois de agora em diante, isso aqui, as sombrinhas devem estar sempre por perto. Pancadas isoladas podem surgir a qualquer momento. E a partir do dia 17 de outubro, aí sim, vem chuva para valer. O mapa, que estava quase todo pintado de vermelho, já mudou. As queimadas diminuíram, a temperatura caiu para 25 graus e a umidade que chegou a 15, marcou 97%. A tendência agora é que nós tenhamos uma umidade relativa bem melhor, inclusive nós podemos comparar 35% e hoje já 98%, 95%, 60%. Então, adeus a umidade baixa. Então, adeus a umidade baixa.